Salve, meus irmãos e papás do Senhor Jesus, amém? Estou muito feliz de voltar de novo à minha casa. Estava falando com o pastor aqui, eu sinto alegria quando eu volto. Porque realmente eu encontro a minha família, muitos irmãos e amigos. Eu sinto amor por vocês de todo o meu coração, amém? Gostaria que os irmãos colocassem de pé no nome de Jesus. Quando nos trouxeram a Bíblia Sagrada, irmãos, nós viemos pontuar ao nosso Deus. E o tema escolhido nesta noite, para mim é muito confortável falar do Senhor nesta noite. Cujo tema é Ele, vem. Vai, Deus, vem. Ouvimos inúmeros louvores e essa peça também, falando sobre a volta de Jesus. Que é muito sério o que vai acontecer a qualquer instante em nossa vida. Porque sabemos que um dia partiremos desta terra. Porém, não sabemos a hora e de que maneira partiremos. Mas sabemos que o nosso Jesus, Ele voltará. Abra as suas Bíblias, o livro de Mateus, capítulo 25, que é no versículo 31 a seguir. Glória a Deus. O Senhor já falou de vários meios aqui nesta noite. E mais uma vez, eu quero lembrar os irmãos aqui do avivamento da fé. Que Jesus Cristo está voltando. E Ele voltará para buscar o seu povo. Eu amo a igreja do Senhor. E mais uma vez, eu quero dizer para todos os irmãos. Se preparem para encontrar com Jesus. Os dias estão sendo abreviados. E Jesus Cristo está voltando para milhares e milhares de pessoas. Todos estão, amém? Verso 31 diz assim. Quando o Filho do Homem vier em sua glória. E todos os anjos com Ele, então, se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dEle. E Ele separará um dos outros. Como o pastor separa os bodes das ovelhas. Ele colocará as ovelhas à sua direita. E os bodes à sua esquerda. Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita. Vinde, benditos de meu Pai. Possuir por herança o reino que vos será preparado desde a criação do mundo. Pois tive fome. E me destes de comer. Tive sede. E me destes de beber. Era estrangeiro e me acolheste. Estava nu e me vestistes. Estive enfermo. E cuidaste de mim. Preso. E me visitastes. Então perguntarão o justo. Senhor. Quando te vimos com fome. E te demos de comer. Ou com sede. E te demos de beber. E quando te vimos estrangeiro. E te acolhemos. Ou nu e te vestimos. E quando te vimos enfermo. Ou preso. E fomos visitar-te. Responderá o rei. Em verdade vos digo. Que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos. A mim os fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Apartai-vos de mim. Malditos. Para o fogo eterno. Preparado para o diabo. E seus anjos. Pois tive fome. E não me destes de comer. Tive sede. E não me deste de beber. Fui estrangeiro. E não me acolheste. Estive nu. E não me vestisse. Enfermo e preso. E não me visitastes. Então eles também responderão. Senhor. Quando te vimos com fome. Ou com sede. Ou estrangeiro. Ou nu. Ou enfermo. Ou preso. E não te servimos. Então lhe responderá. Em verdade vos digo. Que todas as vezes. Que eu deixardes de fazer. A um destes pequeninos. Foi a mim. Que deixastes de fazer. E não este. Para o castigo eterno. Mais o justo. Para a vida. Glória a Deus. Senhor. Meu Deus. E meu Pai. Acabamos de ler. A tua palavra. Que o Senhor. Nos guie. Através do teu Espírito Santo. E fale. A cada irmão. Através da tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tomai vossos assentos. Em nome de Jesus. Aleluia. Queridos irmãos. Acabamos de ler um texto. Em que o Senhor fala sobre o seu povo. E a divisão do seu povo. Daqueles que servem ao Senhor. E daqueles que são convencidos. Que estão servindo ao Senhor. Porque muitos pensam. Que servir a Jesus Cristo. É servir a Ele. Do seu belo prazer. Da sua maneira. De servir ao Senhor. Pensa que pode estar na igreja hoje. E daqui a pouco no bar bebendo. Ou pode estar mentindo. Como nós vimos na festa. Ou fazendo coisas que entristecem ao Senhor lá fora. Que só você sabe o que você está fazendo. Quando não está aqui dentro da casa do Senhor. Muitos pensam. Que Jesus está cego. Não contemplando. A nossa vida. Fora de dentro deste salão. Quando estamos aí. Com piadinhas. Nas redes sociais. Paquerando mulheres alheias. Mandando convites para homem casado. Deus está vendo tudo. Não tem como nós. Se escondermos do Senhor. Não tem como nós. Enganar o Espírito Santo. E quando nós vemos aqui em Mateus. Que Ele fala. Que há um povo. Que Ele chama de ovelha. Mas há um povo. Que Ele também chama de pode. Porque é desobediente. Muitos não querem ser chamado de pode. Muitos querem ser chamado de ovelha. Mas para ser ovelha. Tem que ser temente ao Senhor Jesus. Tem que obedecer a sua palavra. Porque Ele está voltando. E para morar no céu com Ele. Tem que ser diferente nessa terra. Tem que andar diferente. Tem que viver diferente. Tem que andar ao lado do Espírito Santo. Porque o que adianta. Eu e você está aqui servindo a Deus. E lá em casa cantando música mundana. Deus está vendo tudo. Se um dia você quer encontrar com Ele no céu. É tempo de consertar a sua vida com Ele. Os irmãos me conhecem. Já há muito tempo nessa igreja. E a mensagem sempre foi a mesma. Arrependei-vos porque é chegado o Reino do Senhor. Não é porque eu gosto dos irmãos. Que eu não tenho compromisso com a palavra. Porque se eu não pregar a palavra. Deus vai cobrar de mim naquele dia também. Porque você não pregou a minha palavra. Porque não cuidou do meu povo. Porque não ensinou o meu rebanho. No caminho que deve se andar. Quando nós começamos a ler aqui em Mateus. A igreja da Vila Ben. Que é uma igreja missionária. É ou não é? Os irmãos que são mais antigos. Lembra do trabalho dos moradores de rua. Lembra? Lembra das campanhas do Quilo. Que chegava o culto. Colocava aqui a mesa. Atendia tantas famílias deste lugar. Era assim a moeda. E Jesus falou para nós cuidarmos do povo. Porque Ele tem cuidado de nós. Deus tem cuidado da sua vida? Não tem. Tem guardado a sua família? Não tem. É Ele que tem nos dado o fôlego de vida para estar aqui no dia de hoje. Dizendo Ele vem. Paraná. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Aleluia. 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 Quantos aqui que já não era para estar nos braços de Jesus. E Jesus disse. Filho. Eu ainda tenho algo para fazer na tua vida. Ainda tem exaltação minha. Sobre a tua casa. Sobre a tua família. Não é chegado o tempo. Aleluia. Mas no livro de Segundo Coríntios. No seu capítulo 5 e no versículo 10 diz. Pois todos. Todos. Devemos comparecer. Perante o tribunal em Cristo. Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Aleluia. Irmãos, estar diante de uma autoridade de um juiz não é fácil. É verdade. Muitas pessoas se embaraçam nas palavras quando estão diante de uma autoridade. Tem aí meus irmãos Silas. Que vivem isso aí diariamente. Não é, Silas? Pessoas que se embaraçam diante do juiz. E eles pensam que diante do juiz eles vão contar qualquer coisa. E o juiz vai falar. Não, está certo. Você está vendo. Está certo. Acredito em você. Não é assim, irmãos. Porque para uma pessoa ser julgada. Tem que haver prova contra a vida dela. A nossa vida perante Deus. Está sendo registrada tudo no livro das obras. E no livro da vida. Pense eu e você que se nós não formos. Abençoados pela graça do Senhor. E formos salvos através do Seu Espírito Santo. É que Deus foi injusto. Deus não é injusto. Está sendo tudo anotado que eu e você temos feito dia após dia. Tudo que você tem feito em oculto. Deus está registrando lá no céu. Está sendo anotado lá. A tuas obras. A tuas ações. Você sabia que até mesmo você que gosta de ficar acorrecendo o seu irmão. A Bíblia diz que o que acorrece o seu irmão é homicida. E o seu nome acaba sendo registrado lá nas lágrimas. Nos livros das lágrimas. Você fez o meu servo chorar. Você fez a minha filha sofrer. Está sendo registrado lá. Mas uma coisa certa. Aquele que coloca o joelho no bolo. E se humilha. Deus inclina o seu ouvido para ouvir o seu gerido. Eu falo, filho, eu te levanto aqui. Hoje eu te purifico. Hoje eu perdoo os teus pecados e não me lembro mais dele. Quando nós decidimos mudar diante da presença do Senhor. Jó falou assim para Deus. Senhor. Coloca-me diante de uma balança fiel e sincera. E pode me provar. O Senhor verá que eu andei retamente perante a tua presença. Jó, ele tinha tudo. Foi provado, perdeu tudo. Mas ele era reto e fiel ao Senhor. Não é porque ele estava perdendo as coisas que ele deixou de adorar a Deus. Não é porque em momentos Deus permaneceu em silêncio. Que Jó deixou de glorificar. Deus não joga. Ele permaneceu na posição. Ele disse. Eu sei que o meu Redentor veio. Eu sei que Deus está olhando para mim agora. E quando você começa a se portar diferente. Deus começa a escrever lá. Foi fiel nas provas. Me adorou. Me glorificou. Exaltou o meu nome. Ficou calado na hora que ele poderia falar. Ele se calou. Deus está registrando lá. Marca aí. Escreve aí. Está sendo provado, mas está adorando. Está sendo perseguido, mas está adorando. Está passando por luta, mas está me glorificando. O nosso Deus não deixa nada passar. Sabe que é nada? Em Apocalipse 21, versículo 4 diz. Que Deus enxugará dos seus olhos toda a larga. Você já imaginou Deus dizendo. Filho, não chores. Porque eu estou aqui. Quando nós dizemos. Para ele ver. Para ele vir. Nós temos que ter certeza. De como está a nossa vida. No altar de Deus. Você tem certeza. Que você está preparado. Para encontrar com Jesus agora. Porque está dizendo. Jesus. Ele vem. Sim, ele vem. Mas como está a tua vida perante ele. Você que diz. Jesus volta para mim. Você tem certeza. Que você está preparado. Para encontrar com Jesus. A vida que você está levando. Você tem certeza. Que se Jesus voltar. Que se Jesus voltar agora. É salvação garantida em Cristo Jesus. É eternidade. Uma certeza. Você pode ter. Nós morreremos. E todos. Apareceremos. Diante do tribunal de Cristo. Todos. Todos nós vamos para o céu. Só que lá no céu. Os livros serão abertos. Nós vamos para o céu. Agora se você vai participar do gozo eterno. Aí é conforme a tua atitude aqui na terra. Conforme a tua postura. A Bíblia diz assim. Ser fiel no povo. Ele está pedindo só um pouco de fidelidade. E no muito te coloco. Deus não está pedindo muita coisa para nós. A única coisa que Ele pede. É seja fiel. Não fala para o seu irmão. Seja fiel. Só isso que o Senhor quer de ti. Fidelidade. Fidelidade. Se você for fiel até a morte. Receberá da coroa da vida eterna. Já pensou? Quantos aqui gostariam de andar ao lado de uma pessoa que não é fiel? Levante as mãos. Ninguém. Silas. Lá onde você trabalha. Se o camarada não for parceiro. Dá para andar ao lado dele? Porque a sua vida está na mão dele. E a dele está na sua vida. É assim ou não é? Se você não confiar na pessoa que está o seu... Andando com você. Não. Você vai ficar com medo. Acho que era a missionária que estava com a placa do medo. Não é? Era a senhora, né? Dá medo olhar para o infiel. É ou não é? Mas quando você anda ao lado de quem é fiel. Você até descansa. Você dorme ao lado dele. Porque você sabe que ao seu lado tem alguém que é fiel. E tem alguém que é fiel. Que está aqui nesta noite. E quer fazer parte da sua vida. É o Espírito Santo de Deus. Ele é fiel. E para você receber o Espírito Santo na sua vida. Você precisa convidar a Ele. E se porventura fez alguma coisa que entristeceu a Ele. Tem que pedir perdão para Ele. Dizendo. Espírito Santo eu peguei. Eu já não sou mais o mesmo. Eu não tenho dado testemunho. Eu não tenho dado na verdade. Mas eu quero ser fiel ao Senhor. Eu quero andar em fidelidade. Eu quero andar na presença do Senhor. Vamos ser amigos. E aí você imagina andando ao lado do Espírito Santo. Quando eu passei pelo Vale da Sombra da Morte. Eu disse Espírito Santo. Meu Jesus. Não estou conseguindo olhar agora. E se eu for ali eu não vou voltar mais. Fechei os olhos. Umas horas depois o Senhor me deu vitória. Aleluia a Jesus. Só que na hora a gente não entende. As provas que estão passando. Mas quando se calamos e adoramos ao Senhor. É diferente ouvir a voz dEle. Você não precisa ter riquezas. A melhor família dessa terra. Uma casa boa. O que eu e você precisamos primeiro em ter. É a presença do Espírito Santo. Porque quando nós temos o Espírito Santo. Ele nos convence do pecado. Da mentira. Ele trabalha em nosso meio. Em nossa família. Um a um Ele vai trazendo através da oração. E quando a Bíblia diz. Creio no Senhor Jesus será salvo. Tu e a tua casa. Aí você olha para a tua casa. E fala. Meu Deus como a minha casa. Pode ser salva nesta situação. Ele é fiel. Quando o Senhor Jesus diz. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. Ele tudo fará. Ele é fiel. Quando você está com medo. As coisas não estão fluindo. Como você gostaria. Ele diz na sua palavra. Eu estou aqui por causa das tuas palavras. Ele escuta nossas orações. As nossas petições. O nosso clamor. E quando nós falamos bem Jesus. Você não quer que Jesus volte agora. Porque você olha para a sua família. Aqueles que não são crente. Você fala de Jesus. Ainda há pessoas que precisam ser salvo. É ou não é? Aleluia. Quando você diz. Senhor vem. Mas se o Senhor voltar agora. O que serão dos meus? Deus cuida. Cuida. Só que a Bíblia diz. Que Deus. Foi aquele que nos escolheu. E não fomos nós que escolhemos a Ele. Fomos escolhidos pelo Senhor. Isso é um privilégio. Mas o que o Senhor manda você fazer. É anunciar a palavra dEle. De testemunho. Seja servo dEle. Por onde quer que você ande. Lá no seu trabalho. No seu bairro. Se me der um microfone. Para você louvar. Qual será a reação. Dos moradores do seu bairro. Ali é uma santa mulher de Deus. Ali é um homem de Deus. Que vai ali. Ou vamos falar. Aquele ali é só misericórdia do Senhor. Como é que será que. Quando nós estivermos falando de Jesus. O povo vai reagir por aí. Fala aí. Eu não quero ser crente igual a ela. Eu não quero ser crente igual a Ele. Mas eu quero ser crente igual a Ele. Igual a aquela. Porque tem diferença. Quem é fiel ao Senhor. As palavras dEle são diferentes. Ele não precisa saber falar por mim. Mas Ele fala com a presença do Espírito Santo. Irmão. Quando nós passeamos por esta terra. Vemos pessoas de tudo que é dito. Eu lembro uma aqui. Das minhas primeiras viagens missionárias. Ao estado de Vitória do Espírito Santo. Eu não queria. Eu era muito novo na época. Tinha acho que 20 anos. Eu não queria ficar ao lado. De uma senhorinha. Com cabelo bem branquinho. Eu queria ficar no meio dos jovens. Me achava. Vamos dizer assim. Melhor do que muitos. Tinha meus 20 anos. 21 anos. Por aí. E eu não queria conversar com ela. Não que eu tinha alguma coisa a ver. Porque era a primeira viagem missionária. Aí um dia ela me parou. E disse. Falou assim. Filho. Veio até aqui. E eu fui. Foi meus melhores dias. Que eu tive Vitória do Espírito Santo. Ela falou. Entra em minha casa. Eu vou fazer um café para você. Eu entrei ali. Eu fiquei. Uma distância. Mais ou menos daqui. Um aterros. E eu comecei a sentir a presença. Do Espírito Santo e de Deus. Naquela casa. Ela era uma senhora. Que não sabia ler. Nem escrever. Ela era. Católica. Fervorosa. Aí um dia. Jesus Cristo apareceu para ela. E falou. Eu vou mudar a tua vida. Ela falou. Eu tenho vontade. De aprender a tua palavra. Mas eu não sei ler. Nem escrever. E Jesus disse assim para ela. Todo dia. Eu vou vir na tua casa. E ensinar a minha palavra. Para você. E o meu corpo. Arrepiado. Eu falei. Como eu pude ser injusto. Como eu pude fazer acepção de pessoa. E Deus não faz acepção de pessoa. Deus. Ele ama todo. Da mesma maneira. Jesus. Ele te ama. Querido irmão. Jesus. Não desistiu de você. Nem da sua família. Mesmo que você esteja em uma situação difícil. Os olhos do Senhor estão sobre a tua vida. E ela contando o jeito que Jesus falou com ela. Eu senti uma paz tão grande na minha vida. Deus me mostrou que é Ele que faz todas as coisas. E ela disse assim para mim. Eu gostei de você. E eu já tenho vergonha. Por quê? Tu és crente, né? Falei sim. Aquela vaidade caiu por terra na hora. Aí eu entendi que o homem de Deus tem que ser simples. Prudente. Mas, porém, valente na presença de Deus. Não é porque somos simples que somos poucos. Nós somos homens e mulheres de Deus. E quando Deus fala, Ele cumpre na terra. Saí dali e eu disse para aquela senhora que descansa no Senhor. Para quem não sabia ler e escrever, ela morreu só conhecendo 145 salmos de cor e salteado. São 150. Ela falou, não deu para me decorar tudo. Mas, toda noite, Jesus vinha falar comigo. Ele é meu melhor amigo. Esta palavra pode falar com você de uma forma especial ou não. Se você ter Jesus como seu melhor amigo, não vai faltar. Não vai faltar a presença dEle. Ele não vai faltar luta. Não vai faltar vitória. Mas, Ele nunca vai nos desvantar. Ele diz aqui em Apocalipse. Deus, Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte. Nem branco, nem clamor, nem dor. Pois já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono diz, faço novo, novas todas as coisas. E disse-me, escreve, pois estas palavras são verdadeiras e fiéis. Todos nós, quando acordamos, saímos para as nossas atividades, nós vestimos uma peça de roupa, sim ou não? No final da tarde, quando retornamos para casa, a roupa está suada, está suja, deixamos ali no cesto e vamos nos banhar, não é assim? Para vestir vestes novas. O Senhor hoje, pela Sua Palavra diz, vós sois limpos pela Minha Palavra. Se nós estamos sendo limpos pela Palavra de Deus, então receberemos do Senhor vestes novas. Hoje, a palavra dará da Caiparani. Se é Deus que nos lava pela Sua Palavra, Ele faz a lavra completa. Quando Ele diz que nos dá vestes novas. Mas se eu pudesse ver essa veste que Deus me entregou agora. Se você puder convincular essa veste que Deus colocou na tua vida agora. Guarda-se o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Se limpo pela Palavra de Deus é um almo tremendo. Porque quando Deus nos limpa, Ele não deixa nenhum lugar a sujeira do pecado. Quando é Deus que nos lava, Ele sabe onde está escondida todas as sujeiras. Deus, Ele conhece você por dentro e por fora. Deus conhece o teu coração, querido irmão. Deus conhece a sua vida sentimental, a vida financeira. Deus te conhece completamente. Enquanto Ele diz, vós sois limpos pela Minha Palavra. Não vai ficar nada escondido. Não vai ficar resquício de sujeira. A limpeza é completa. Aleluia! É completa. O que nós temos que fazer, quando as irmãs fazem limpeza lá no lado de vocês. Deus. Vocês querem manter a casa limpa, não é assim? É ou não é? Hoje eu estava lavando o banheiro lá de casa. Espregando o teto, as paredes, aqueles brechos do azuleiro. Vai não ficar nada, mas acaba ficando. Porque a gente deixa algum cantinho se espregar. Mas o que a gente quer depois de ver a casa limpa, é manter ela limpa. É como quando você chega em casa, a casa está limpa e cheirosinha. É ou não é? Imagina o Espírito Santo olhando para você. A casa está limpa. Não tem sujeira. Eu tenho prazer de entrar em uma casa limpa. Eu gosto de uma casa limpa. E Deus está falando. Eu quero fazer morada. Vai deixar Jesus fazer morada na tua vida, vai? A casa já está limpa. O que está faltando para você? Deixar o Espírito Santo fazer morada. Deixa Jesus fazer morada na tua vida, deixa. Deixa Ele fazer morada, deixa. Deixa o Espírito Santo fazer morada. Porque se você não cuidar da tua casa, quando você voltar, outro pode estar cuidando e deixar ela toda bagunçada. É assim, não é? Quando você vê a casa bagunçada, dá raiva, não dá? Eu já vi umas pessoas falando que ódio. A casa estava arrumadinha agora, está toda bagunçada. Se você não valorizar aquilo que Deus está te entregando hoje, o Espírito Santo pode se retirar da sua vida. E quem vem fazer morada na tua casa é Satanás. A Bíblia diz que o diabo, ele passou rodeando a terra e viu uma casa ali, estava toda arrumadinha, cheirosinha. Mas não tinha habitante. Não tinha. Porque quem não valoriza a presença de Deus, perde o bem mais precioso da sua vida. E aquele homem perdeu tudo o que ele tinha. Ele tinha sido liberto, tinha sido purificado e perdeu. Quem perde tem que voltar atrás onde perdeu e recomeçar. E a Bíblia diz que o diabo vem da casa desarrumada. Ele falou, vou fazer a festa não sozinho, mas com os meus amigos. O estado daquela pessoa ficou pior. Então não queira sair daqui pior do que você entrou. Saia daqui com Jesus nessa noite. Saia daqui com a presença de Deus. Se você ainda não aceitou Jesus como salvador da sua alma, não saia daqui sem Jesus não. Saia daqui com Jesus. Você que está afastado dos caminhos, Senhor, é hora de voltar. É hora de voltar para a presença daquele que te ama e sempre te amou. Então está na hora de você dizer, eu preciso recomeçar a minha vida diante de Deus. Porque breve Ele voltará. Jesus está voltando. Fala para o seu irmão, Jesus está voltando. Quero pedir para a Pátria e passar a preparar o louvor da sala para vocês. Quero pedir para a Pátria e passar a preparar o meu irmão, Jesus está voltando. É você que está decidindo o rumo que vai a sua vida. Porque Ele vem. E nesse fim do Senhor, pode lhe trazer surpresa. Que a surpresa seja boa e não desagradável. Que a surpresa é, quando o livro se abriu, seu nome foi encontrado no livro da vida. É uma surpresa boa. Porque só o nome dos fiéis estarão naquele livro. A Bíblia diz, porque não foste morno nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Para morar no reino do céu, não pode ser morno. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Se coloca de pé em nome de Jesus. Quantos aqui que precisam colocar a sua casa em ordem com Jesus, abanem as mãos. Quantos aqui querem voltar para Jesus? Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Quero orar para ver você no céu. Vem na frente. Quer vir aqui receber oração, filho? Vem, pode vir orar por você, para Jesus, para dar a sua vida e te abençoar. A igreja vai orar, vem. Você que precisa de um encontro com Deus, não tenha vergonha. Vem na frente, faça como esta mulher. Você vem e tira com as mãos, vem na frente. Você quer orar sempre. Isso. Jesus está voltando. Você, jovem, vem aqui. Eu quero orar para você. Isso. Vem aqui. Deus conhece a sua vida. Quantos mais precisam colocar a sua vida diante do altar de Deus. E dizer, Deus, eu não tenho força, mas Tu és a minha força. Deus, Tu pode mudar a minha vida. Tu pode me transformar. Eu quero morar no céu. Irmãos, eu já fui no céu e ao inferno. Quando era criança, não é nada bom. O gemido das almas é terrível. Mas, quando o Senhor me levou no céu, eu queria ficar lá, mas o Senhor não permitia ainda. E eu tenho saudade daquele lugar pelas coisas que eu vi, que é difícil explicar para os irmãos. Porque a visão foi para mim. Mas é coisa do céu. Antes dos irmãos louvarem, levante as mãos, vocês que estão aqui na frente. Fale assim comigo, Senhor Jesus. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, me liberta de todo o pecado. No nome de Jesus. Amém. As irmãs, louvam ao Senhor. Eu queria pedir para as sobreiras. Dá um abraço nessas pessoas, os sobreiras. As irmãs, peguem na mão uma das outras, em nome de Jesus. A igreja, peguem na mão uma das outras, em nome do Senhor. Amém. 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 Amém.